Oi, gente! Como que vocês estão? Olha só! Hoje, eu vim mostrar essa pochete, porque eu fiz pra mim, e eu acredito que eu vou usar muito. Eu não gravei a videoaula, porque eu fiz pela aula da Milene Kuhn. Eu vou deixar link, vou deixar card aqui, vem aqui na minha descrição, ó. Eu vou deixar o vídeo da Milene aqui também, tá bom? Eu não vi a necessidade de gravar, porque ela explica tão bem essa pochete, que eu falei, eu vou fazer, eu mostro pra você e indico o canal dela, tá bom? Então, a alça, eu não vi a alça dela, porque aqui você pode colocar uma alça pronta, com mosquetão. Eu fiz assim, porque eu não tenho alça pronta aqui, então, eu fiz dessa forma, que são três carreiras com pontos baixos. Eu tenho alça no meu canal também, tá? Só você colocar alça de crochê, que daí eu ensino a colocar, fazer dessa forma aqui, ó. Colocar aqui, ó, pra ficar regulável, pra ficar ajustado. Então, dá uma olhadinha, ó. Ó, rápida, gente, mas rápida, muito rápida essa peça. Inclusive, a Milene, ela ensina a colocar zíper. O meu tá agarrando aqui, ó, porque na hora de colocar cola, a minha cola, ela entrou um pouquinho no lugar que não era pra entrar. E eu coloquei cola que não era própria, porque eu não tenho cola aqui, mas já comprei, tá? Aqui, ó, a minha cola, ela entrou um pouquinho aqui, ó, então, ela ficou agarrando um pouquinho o meu zíper. A Milene, ela ensina a costurar, a minha costura, ela é péssima, só que ela dá uns pontinhos e depois cola. Gente, isso nos cola mais, tá? Usa uma cola própria, ela mostra lá no vídeo também a cola que ela usou. E usa um zíper bem... Eu não sou, assim, aquela pessoa indicada pra falar qual zíper você vai comprar. Esse zíper, gente, era uma bolsa muito boa que tinha, e eu fui jogar a bolsa fora, eu arranquei o zíper. Não ia jogar um zíper dessa qualidade fora, né? Então, bolsas antigas, velhas, bolsas que estão estragando, eu aproveito zíper, aproveito esses fechos. Isso aqui é dica, tá? Eu aproveito, só que eu não compro nada, gente. É bolsa que tá estragando, eu aproveito todos esses acessórios. Deixa eu te mostrar aqui o tamanho, ó. Ó, cabe no celular, tranquilamente. É que eu tô sem mais coisas pra colocar aqui, mas cabe celular, cabe documento. Então, é uma peça que eu vou usar bastante. Até, inclusive, quero fazer de outras cores. Aí, você vai me perguntar, Jane, mas qual o material? O material que você tem na tua casa. Nesse caso, eu tô testando um fio, ó. Se você vai me perguntar, Jane, mas qual meu nome? Eu não sei, gente. Eu recebi isso sem marca, eu recebi o fio sem marca. Recebi dessa forma, aqui, ó. Então, eu não tenho nome. E ela é uma linha que ela é assim, ó. Deixa eu abrir aqui pra você. Ó, tá vendo? Ela não tem no mercado pra você comprar. É receber as duas cores. Tudo sem marca. Então, não sei. Mas você usa o que você tiver aí, tá bom? E se eu gravar outra, eu venho aqui, mostro novamente com outro fio. Essa linha que é uma linha bem leve. Bolsa, prefiro bolsa com fio leve. E eu não gosto de carregar muito bolsa, por isso que eu fiz essa pochete. Não é que eu não gosto, gente. Eu tenho um probleminha no ombro aí, que bolsa pra mim não tá dando pra carregar mais. É... Bom, então, espero que vocês tenham gostado da minha peça. Na hora de você comprar lá, procura um zíper de qualidade, pra não ter que ter problema com... Ter que ficar trocando zíper, né? Então, lembrando, costurei e colei. Isso nos cola jamais, ó. Isso aqui não tem como descolar. Porque a cola é muito boa, né? Mas a Milene, ela usa... Ela mostra, tá, gente? Eu não vou falar a cola que eu usei, porque ela não... Ela... Essa cola, ela espalhou muito aqui, ó. Essa minha cola, ela endureceu muito. E a Milene, ela usa a cola correta lá na... E eu não tenho nem aqui pra te mostrar. Porque eu tinha uma que tava vencida, tava estragada. É... Mas vai lá pro vídeo da Milene. Tá bom? Então, hoje era só realmente pra mostrar aqui a minha bolsa. E pode usar aí o fio que você achar melhor. Barbante. Ela tá usando, inclusive, acho que barbante, gente. Mas vai lá no canal dela, dá uma conferida. Tá bom? Bom, então, hoje o passo... Era só essa informação que eu queria passar pra você. Então, até mais. Tchau.